Oi, eu sou a Fabiola Raiper, vejo agora as principais notícias da semana. E hoje a gente vai começar contando mais um capítulo da novela Stephanie Brito e Alexandre Pato. A mãe da Stephanie, que está sendo apontada como o pivô da separação, ganhou um apelido nada carinhoso. Ela está sendo chamada de Diaba. E dizem que quem inventou esse apelido foi o próprio Pato. Enquanto isso, a separação continua rolando na justiça. E a Hebe dedurou a Ivete Sangalo. Na gravação do programa dela, a semana, ela contou que a Ivete está esperando o segundo filho. Só que a Ivete foi no Twitter e negou. Diz que não está grávida de novo, não. Só que da primeira vez, a Ivete também negou a gravidez. Depois teve que admitir que estava grávida sim. E essa semana eu estive no lançamento da novela Ribeirão do Tempo, que estreia dia 18 na Record. E aconteceram algumas coisinhas lá. Por exemplo, a Mônica Torres não quis falar de jeito nenhum do fim do casamento dela com o Marcelo Antoni. Falou que não fala da vida pessoal, combinou com o marido, essas coisas todas. E a Solange Couto, a Eterna, a Dona Jura, estava com cara de poucos amigos. Não queria falar com ninguém, estava meio antipática, com cara de sono. E tem mais uma da Record, que é o Dado do Olabella, que renovou o contrato, finalmente, renovou o contrato dele com a Record. Estava todo cheio de exigências, não queria ser protagonista, não queria gravar todo dia, porque isso ia atrapalhar a carreira dele de cantor. Mas acabou deixando tudo isso de lado e renovou o contrato por quatro anos. Deve fazer a próxima novela da Record. E teve outro lançamento de novelas da semana, da novela da Globo, Passione, que estreia segunda-feira, no lugar de Viver a Vida. E o Marcelo Antoni estava todo nervosinho, xingando o repórter, porque vazou a informação de que ele vai ser um gay na novela. Diz que não, que não vai ser gay coisa nenhuma. Só que ele não leu direito a sinopse, e o Silvio de Abreu mandou ele ler. Porque nessa sinopse diz que o personagem dele, com o passar do tempo, vai perder interesse por mulheres. Por hoje é só, semana que vem tem mais, e um beijo pra vocês.